Vá de uma vez Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai de uma vez Não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais E assim mesmo eu vou sofrer E assim mesmo eu vou sofrer E assim mesmo eu vou sofrer Então eu vou sofrer E assim mesmo eu vou oh